Fala aí pessoal do YouTube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo no canal como sempre notícia fresquinha para vocês logicamente que isso aqui é uma notícia que já vem correndo faz tempo né pessoal já venha comentando e falando a respeito sobre ó eu vou até ler aqui Xbox Game Pass o que que é isso metralha é o pés é um novo jogo de futebol não é o seguinte isso aqui é um sistema igual Netflix normalmente Netflix é um catálogo de filmes e séries foda que você vai estar assistindo pagando a mensalidade mínima e de 2990 para você ter acesso acho que quatro cinco telas eu acho que as cinco telas por 2990 aonde você consegue estar assistindo catálogo de jogos de filmes séries documentários novelas e tudo 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 por um valor mínimo pô metal mas como funciona é Netflix e o Game Pass Game Pass da Microsoft vai funcionar da mesma forma a intenção seria fazer o que um sistema de um Netflix de jogos aonde você teria um catálogo com mais de 100 jogos sendo distribuídos entre jogos do Xbox One e jogos do Xbox 360 fazendo com que essa biblioteca crescesse a cada dia mais só que lembrando que a partir do momento que os jogos que você tem lá fossem retirados você não ia poder mais jogar mas metralha instalei o jogo e o jogo saiu do catálogo eu não posso mais jogar não a não ser se você comprar o jogo sendo que para quem assinar né este plano de assinatura mensal e Netflix de jogos você vai ter um desconto de 20% nos jogos dos catálogos lembrando galera que pô vamos supor aí hoje aí acesta em torno de 5990 a Xbox Live Gold tá 139 90 é isso galera galera ela baixou tava 179 foi para 139 90 vamos pôr aí umas pela outra aí que se esse sistema de Netflix de jogos eu vou chamar dessa forma para vocês entenderem seja em torno aí também de 4990 50 reais por ano isso por ano pô muito barato cara muito barato para você ter um catálogo grande de jogos tá muito grande e lembrando galera que aqui tem a notícia na entrega deu uma mexida na cana acho que bacana mas vamos lá ó vamos lá é Xbox Game Pass é um serviço para assinantes que permite o acesso limitado a um catálogo de jogos baseados selecionados pela Microsoft ele está disponível como um teste gratuito por um mês para os membros de Alfa do programa Xbox Insider para quem né sabe do que eu tô falando aquele sistema lá de previsão né ninguém sai dele tal você tem eu acho que deve ser isso é se você tiver ele você vai ter um mês grátis aí para estar testando quanto aos usuários de ciclo beta o Xbox Xbox Game Pass ficará gratuito até o dia sete de abril ou seja duas semanas para você tá testando os jogos tá e eu vou aqui galera deixa eu ver aqui eu quero ver a lista a lista dos jogos porque temos também a lista dos jogos aqui para vocês estarem vendo um dos jogos né ao Microsoft vai dar um mês e tal deixa eu ver aqui a lista para gente tá acompanhando junto eu quero que vocês vocês também saibam qual vai vão ser os jogos disponíveis tá ó é a lista de jogos varia de mais de 100 jogos do Xbox One e do Xbox 360 sendo Bioshock do Xbox One Bioshock 2 do Xbox One Bioshock Infinity 360 Borderlands 360 e depois tem uma enxurrada é Banjo Cazói Bioshock Sonic Comic Jumper Dark Void, Defense Grider, Gears of War Judgment, Gears of War Ultimate Edition, Halo Spartan Assault, X2 eu acho que deve ser isso, Jetpack, Recruiter, Camel e assim por outros galera são muitos Suzette, Overdrive então quer dizer Sacrade, Perfect Zero Dark então são esses os jogos que vão estar disponíveis mas metralha serão somente esses jogos não vai ter mais jogos é de nome tipo lançamento alguma coisa aí eu já não posso informar nada para vocês galera mas na minha humilde opinião para quem quer aí um catálogo de mais de 100 jogos por exemplo o cara que tem um canal no YouTube quer jogar um jogo quer trazer série mano pega esses jogos aí começa a trazer série começa a esmerilhar então vai ser uma boa sacada a Microsoft tá de parabéns Netflix de jogos então mano vamos aproveitar corre lá aproveita ver se já tá disponível para você se você é um Insider tenta ver lá se tiver fala para mim como é que funciona como é que é quais jogos que estão e se realmente vale a pena então se virar se valer a pena vou trazer um resumo para vocês mostrando tudo que está acontecendo aí beleza então valeu metal gamer com mais um vídeo para vocês